Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cícero Soares. Eu vim aqui apresentar pra vocês o PLR Implacável. Depois que eu adquiri esse treinamento, como que você tem seu próprio produto digital pra sair fora desses mercenários produtores aí. Você vai ter sua independência. E depois disso, já tô com quase 5 produtos nas plataformas PLR e e-books. Beleza? Vou deixar abaixo desse vídeo aqui o link desse treinamento sensacional. Preço, o valor de uma pizza e uma Coca-Cola. Beleza pessoal? Um abraço e é nóis! Falou!